Gostaria de agradecer a TV Rio Garças por estar fazendo essa matéria a respeito da Taça Mato Grosso e também estar dando um grande apoio ao nosso torneio. Esse é o 68º Taça de Futebol Society, que vai iniciar na sexta-feira. É um torneio de Futebol Society aberto, onde vai vir duas equipes. Duas equipes de Alto Araguaia e oito equipes de Alto Garças. Então a gente vai iniciar esse evento e vai terminar ele no dia do aniversário da cidade, com a final, esses jogos serão realizados no dia Nari, mas a final a gente vai abrilhantar ela com a final aqui no campão, no fundo do ginásio. Bom professor, então começa na sexta-feira. Gostaria que o senhor falasse pra gente o horário dos jogos que vai ter na sexta-feira. Sexta-feira a gente inicia o jogo às sete e meia, o primeiro jogo, e o segundo jogo às oito e meia. Nós passamos por um processo bem difícil, que foi esse passo entre a pandemia, onde os eventos esportivos acabaram sendo cancelados ou proibidos de ser realizados. Esse marca o retorno, um pouco do retorno das atividades aqui no município de Alto Garças. Gostaria que o senhor deixasse então o espaço e o convite para toda a população prestigiar esse evento. Primeiro nós passamos por um período aí de pandêmico, né? Onde a gente perdeu vários amigos, várias pessoas, ceifaram sua vida durante essa pandemia. Alto Garças começou as suas atividades, tudo no seu sistema mantendo o distanciamento social e certos rigor para que possa todos os atletas participar dos eventos e dos treinamentos esportivos. O nosso prefeito, Claudinei Singolano, e a nossa vice, Angelita, deu total apoio, deu total sustentação para a gente começar esses eventos e também os nossos treinamentos. A gente começou, a gente lançou um torneio de futebol, de futsal, na verdade, interno, e também lançou um torneio de futebol society interno, onde todos os munícipes para participar desse evento deveriam, para participar desse evento deveria ter o título de eleitor. Porque eu acho que o cidadão de Alto Garças tem que ter o título de eleitor do nosso município. Mas os atletas, os participantes não compareceram para fazer nenhuma inscrição. Então eu acho de suma importante que todos os munícipes que se residem em Alto Garças procurem para poder fazer o título de eleitor, porque os próximos eventos que serão realizados pela secretaria, eles deverão ter o título de eleitor. Então assim, eu só tenho a agradecer a vocês, esse evento é para você, desportista do Futebol Society, e convidar a população, desde que mantenha uma segurança, pode ir lá assistir o evento. O evento é para vocês, munícipes de Alto Garças.